Jesus, muito obrigado por nos ensinar, por nos orientar, por nos exortar, por cuidar de nós Senhor Jesus, nós somos do Senhor, nós somos propriedades particulares do Senhor A Tua Palavra diz que antes de ser gerado, o Senhor já nos conhecia No ventre das nossas mães, o Senhor já tinha um propósito para cada um de nós O Senhor já sabia o que nós seríamos O Senhor já tinha nos dado, meu Deus, uma direção O Senhor já tinha um plano, o Senhor já tinha colocado um plano sobre cada um de nós Deus, Ele sabe exatamente quem você é, meu irmão Meu irmão, Deus, Ele sabe exatamente quem você é Ele não errou Ele nunca erra Você é o melhor de Deus Aleluia Vou alçar a minha voz Aos céus Oferecer louvores A Deus E do alto trono Eu sei Eu sei Que a minha voz Ouvida será E ecoará Minha voz Nos céus Me reconhecerá Como um dos céus E ecoará E ecoará Minha voz E ecoará Nos céus Me reconhecerá Como um dos céus Minha voz Você me deram Aleluia, aleluia, aleluia Quando você ora, Ele reconhece a sua voz Ele é o Deus uniciente, Ele sabe de todas as coisas Ele soa do teu coração também Ele vê o que sai oculto Oh, se alegra, se alegra porque Deus tem ouvido as suas orações Se alegra porque Deus tem ouvido a tua adoração nesse momento Ele tem visto o teu coração alegre na presença dEle Vou alçar a minha voz Alçar, diga pra Ele Me oferecer Corrores A Deus E do alto trono Eu sei Que a minha voz ouvida será E o que acontecerá? E o que acontecerá? E o que acontecerá? E o que acontecerá? Deus te conhece, me reconhecerás Como um dos céus Sou teu, meu Deus Pois sempre tenho vindo aqui, Deus Sou teu, meu Deus Diga de novo Diga de novo Sou teu, meu Deus Sou teu, meu Deus Não sou teu, meu Deus Você não é qualquer um Sou teu, meu Deus Você é imagem e semelhança de Deus Sou teu, sou teu, sou teu Fala isso pra Ele E aquele que é do Senhor e o maligno não toca Ele é brindado Ele é brindado Ele é brindado Como Ele quer cuidar de mim Como o Senhor quer cuidar de nós, Jesus Nós somos seus Nós somos sua propriedade, Jesus Nós somos aquele que o Senhor olhou e se alegrou, Jesus Quando nos fez Como diz em Gênesis No capítulo 1, versículo 30 E tudo quanto o Senhor fez O Senhor achou muito bom Muito bom Muito bom O Senhor quando nos fez, Senhor Jesus O Senhor quando nos fez O Senhor olhou para nós e viu a tua imagem, Senhor O Senhor viu que nós somos aqueles Que vão levar a tua semente Que vão levar a tua palavra Que vão mostrar a esse mundo Quanto é bom te servir Ensina-nos, Jesus Ensina-nos a cada dia, Jesus Nos colocar no lugar de filhos Oh, Jesus, como parte de propriedade do Senhor Porque quando nós nos colocamos Porque quando nós nos colocamos no lugar de filhos Nós somos do Senhor Quando nós andamos na tua palavra Dirigidos por ti Nós somos protegidos pelo Senhor Nós somos abraçados, Jesus Tem muros e antimuros em nosso redor, Jesus Porque nós somos do Senhor Porque nós somos do Senhor E aquele que é do Senhor O maligno não toca Ele não tem acesso E quando nós oramos Santo 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 Maravilhosíssimo Amor 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 Como é bom saber que nós somos o Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Só Deus, aleluia, aleluia Santo, Santo, Santo Santo, Santo Fala agora, fala com toda a sua força Eu sou o Teu Deus Eu sou o Teu Deus Eu sou o Teu, meu Deus Diga mais uma vez, mais uma vez Vai, vai Sou o Teu, meu Deus Não sou qualquer um Sou o Teu, meu Deus Pois sempre tenho vindo a Ti Sou o Teu, meu Deus Não sou qualquer um Só tem, meu Deus Pois sempre tenho vindo a Ti Pois sempre tenho vindo a Ti É na presença dEle que você está É na presença dEle Pois sempre tenho vindo a Ti Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, marabarabã Santinho, Santíssimo Desfrutar da tua presença, Jesus Caminhar contigo é a melhor coisa que nós podemos fazer E vamos aplaudir bem forte a presença do nosso Deus que está aqui